Música Informações sobre assistência estudantil, sistema integrado de bibliotecas e processos seletivos da Univasp são alguns dos comandos do robô Chico. O atendente virtual surgiu para otimizar o tempo de busca de dados no site da universidade. Ele facilita o acesso à informação de uma forma mais rápida, ele é bem dinâmico, você pode ir direto ao assunto sem precisar estar parcelando a pesquisa. Você digita o que você quer e ele vai, é bem específico, ele vai direto ao ponto. Entendeu? Não fica jogando você para outros assuntos que desvindem do que você está procurando. O atendente virtual pode responder perguntas por instruções pré-programadas e simula conversas humanas. A ferramenta de inteligência artificial é voltada para os servidores, estudantes e comunidade externa. A utilização do robô Chico é simples, basta dar um clique no canto inferior direito na tela no site portais.univasp.edu.br e o diálogo com o atendente virtual é iniciado automaticamente. Muitas vezes um tópico específico já estava contido em uma categoria e para você entender que esse tópico fazia parte dessa categoria levava algum tempo, você precisava de um atendimento pessoal para isso, precisava procurar um setor da Univasp. E agora com o robô Chico não, com o robô Chico eu sinto que dá para você ir diretamente para essa informação que você está buscando sem precisar recorrer necessariamente a um setor. A ferramenta ela facilita o estudante a achar coisas mais necessárias, como por exemplo os calendários acadêmicos, que é mais importante, o pergamo da biblioteca que facilita a gente a achar alguma coisa no acervo, facilita também assim otimizar o tempo de procura, que nós não precisamos nos deslocar dentro do campus para todos os lugares, por exemplo ir no STI, ou ir na biblioteca, ou ir no prédio de colegiado, procurar alguma informação. O robô Chico foi desenvolvido pelo servidor Marcelo de Medeiros, num período de seis meses na versão gratuita da plataforma do Google, Dialogflow, um software que oferece novas formas de criação de produtos interativos. O produto é resultado de seu trabalho de conclusão do mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação da Univasp. Seja servidor, seja aluno, ou seja comunidade externa, ele é um atendente virtual, onde ele vai receber as demandas desses usuários, através de perguntas, e aí o robô vai tentar ser o mais assertivo possível. Então é essa a ideia do robô, é ser um atendente virtual, conseguindo responder as perguntas desses usuários. Nessa versão, a ferramenta possui 120 intenções de resposta, mas o desenvolvedor espera ampliar o conhecimento do atendente virtual para que o serviço seja mais direto, objetivo e solucione outras questões. Segundo o pesquisador, à medida que o robô Chico coleta e processe informações, vai se tornando cada vez mais preciso na comunicação. O objetivo disso é diminuir a carga administrativa, uma vez que a gente está transferindo esse papel para o robô.